Pra tu entender que eu vou chegando na moral, seu cabelo tá rosa, fé pra caralho, tá parecendo o Alize e tal Tá ligado na moral, eu vou chegando tranquilão, te matando no instrumental Então, cê sabe mano, eu vou chegar tranquilo, pra tu entender que no freestyle eu não vou dar vacilo Aí na moral freestyle tá esperto, no teu boné tá Nike, mas aqui o seu talento não está certo Tá ligado parceiro, tipo prova da escola, que é fraca pra caralho, hoje tu veio de marola Cê tá ligado aqui no sapatinho, já é a segunda vez que rola essa batalha, o vencedor é seu jupinho Ó, bagulho é doido, trampulão, eu vou chegando no freestyle agora aqui nessa sessão Cê tá ligado de improvisação, tô com fogo no cigarro e a camisa de São Jorge, né dragão? Ó, tá ligado pra caralho, pra ver cê entender que eu faço de improvisação Tá olhando pra plateia, cê tá ligado, deixa eu te falar, depois que acabar com a sua cara ali vai ser o teu lugar Mata ele, Lia! Mata esse gordo! Mata ele! 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 Aê! 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 Desculpa meu parceiro, que não é do seu caminho, já que eu sou dragão, tu é São Jorge, porque vive correndo atrás de mim Eu não sei o que vai passar a nossa sequência, isso daqui é só um freestyle cabulhoso Isso daqui é pela essência, e não pelo esses menor igual você que é muito orgulhoso E você para de baba ovo, vai ganhar de mim só se falar que tu é menor de medo Aí você ganha, no freestyle apanha, até porque mano nessa levada tu não ganha Até porque mano, deixa eu te falar, isso aqui é freestyle e tu tem muito a aprender E uma coisa eu vou te explicar, é melhor que dessa vez você consiga compreender Para de falar que o meu cabelo tá rosa, porque na verdade é a sua pessoa que é horrorosa E você não entende da batida, até porque hoje na batalha eu te mato A sua vida Você falou que eu tô de Nike na moral, Nike na sua vida é a vírgula e esse é seu ponto final Porque eu acabo com essa sua trajetória, e hoje não adianta que tu não vai levar a vitória Até porque, vitória cê só conhece uma mina, a black porque é só daqui que é a disciplina E não adianta tu ficar falando isso, aquilo, porque mais igual você da minha vida eu aniquilo E não adianta, e não adianta, porque na vida você vai colher tudo aquilo que você planta Até porque hoje você tá sem sorte, na vida você planta o cachorro e eu tô colhendo a sua morte Tá vendo como isso é sinistro, isso daqui é levada, isso daqui é livre arbítrio Porque você é um infeliz, e eu tô roubando o mundo mostrando que eu sou uma eterna aprendiz E pra você ver que eu sou aprendiz, é tipo árvore, eu troco de folha mas eu não perco minha raiz Ai já tá, já tá cego Tá cego hoje Caraca Bem geral, bem geral Bem geral, aí da Espanha Aí, o choro do mundo Eu sou do mesmo, você não improvisa É com esse orgulho que o verde tá chevesculado e eu frisa Tá ligado? Tô tranquilão, tu é fraca pra caralho Falou de São Jorge, falou de dragão Mas na moral, aqui tu é sem graça Falou que eu sou São Jorge, tô dragão Um dia a unça te acha Tá ligado? Eu vou chegar no meu sapato Maravilhador do tranquilão, agora eu já te mato Falou que Vitória é uma mina aqui que eu conheci Eu vou chegar no tranquilão Do free Pra te dizer, eu vou chegar agora Tô tranquilão na R.I.A.P., ó Maravilhador do mano Tu não é amigo Vitória é uma mina que eu conheci Na hora eu fui ela, tá sempre comigo Tá ligado? Agora eu chego tranquilão Você é muito fraco, eu te mostro uma dicção Mas na moral, você é idiota Vitória tá sempre comigo Se você só veja acompanhada da derrota Tá ligado? Eu vou aqui te dizendo Falou que o cabelo é rosa, agora eu tô Tô te explicando, tá ligado? Aqui eu vou chegando o tranquilão E essa é a batalha do tanque Hoje ele fica vermelho do seu sangue Liá, Sérgio Pinho Sérgio Pinho, Lia Barulho MC, Sérgio Pinho Barulho MC, Lia Barulho MC, Lia Barulho MC, Lia Barulho MC, Cirquinho Terceiro Terceiro! 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 Quem quer vem terceiro round? 4x4 revés a mic aí, 1 minuto e meio vem que vem DJ. Quem terminou começa. Ai, na moral, eu vou chegar no tranquilão. Se deu, eu peço a canela. Mas hoje você não aguenta pressão. Tá ligado, meu mano. Agora, sem brincadeira. Seu cara de hambúrguer vai parar na frigideira. Eu não vi que o canela é seu animal. Mas mesmo que o canela, eu vou fritar tu. Porque é meu chester de Natal. Até porque eu sei, eu tô aqui. Isso daqui é fritalha, massacrando verdinho até o fim. Ai, na moral, seu namorado é corno. Falou de chester, tu tá de perna aberta lá dentro do fogo. Mas mesmo, bagulho é brego. A gente tem gente, essa é a troca pra caralho. Você não dá me ganhar na RIAP. RIAP mas aqui tu se fudeu. De perna na tua frente só não me come porque a daquinha não cresceu. Falou, eu quero ser pra ti. Sabe a CD quando que eu vou te matar? Que o cristal eu sou pra mim. Cê tá ligado, tranquilão? Já falou de minhota aqui na improvisação. Cê tá ligado, escuta agora o que eu vou te falar. Minhotinha virou uma na coma e hoje ela tá te rolando. Joginho Meló, Joginho Meló, pra ver se eu ganho o que não ficar ali, eu vou analisar Até porque eu tenho que me dar essa rocha, que adianta ter a anaconda de um metro e uma hora se abrocha Lia Sergi Pinho, Sergi Pinho Lia, Chabalinha Moura, terceiro round Vai o Lume C Lia Vai o Lume C Sergi Pinho Rapaziada, vamos lá Vamos dar mais gás Vai o Lume C Sergi Pinho Vai o Lume C Lia